Olá, olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Formação Continuada. Nosso canal Formação Continuada tem por objetivo trazer conteúdo, formação e assuntos sempre interessantes para o desenvolvimento dos profissionais da educação. São todos sempre muito bem-vindos, contamos sempre com essa boa audiência que temos e estamos hoje no nosso segundo programa Envelhecimento Ativo. O envelhecimento ativo é um tema que a gente tem debatido há algum tempo na Secretaria e também em outros órgãos, porque é um assunto muito importante por conta do fenômeno importante do envelhecimento da nossa sociedade. Todos nós vamos passar por isso e, enquanto servidores estaduais e servidores públicos, contamos com uma massa importante de pessoas acima dos 50 anos, sempre muito ativas, muito engajadas, sempre dentro das suas atividades. E, como exemplo disso, nós temos aqui duas convidadas, né? A minha companheira, a Carmen Lúcia Pavan, que é membro do Conselho Estadual do Idoso e representante da Secretaria da Educação. Eu sou a Tânia, né? Também sou a da EDFAP, da Unidade de Cooperação Técnica e Pesquisa. E trago para vocês a nossa convidada especial, que é a doutora Cláudia Fló, que é fisioterapeuta também e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Vou pedir para explicar depois detalhadamente cada um dos dois, para nos ajudar a compreender melhor. Sejam todas muito bem-vindas, uma boa tarde a todos e a vocês também. Vou passar para a dona Carmen, para que ela fale um pouquinho e, na sequência, a gente começa com a doutora Cláudia Fló. Olá, boa tarde. Mais uma vez, agradeço a companhia de vocês. É um assunto, eu acho que é interessante para todos. Como conselheira no Conselho Estadual do Idoso, representando a Secretaria da Educação, acho que trazer esse tema do envelhecimento é sempre muito importante. Hoje, nós somos, estamos todos indo para esse caminho. Quem não é ainda mais velho, como eu já falei, tem os seus idosos queridos e temos que aprender a amar e respeitar muito os idosos, outros também, nossos vizinhos, não só da família, e levar essa mensagem sempre para as nossas crianças, que é importante que, desde pequenos, eles aprendam esse respeito, respeito e aprendizado que eles podem ter. São histórias, histórias orais, histórias que eles escrevem, que contam. Isso acho que vale e faz com que a educação da criança sempre seja muito rica. Boa aula, boa palestra que vamos ter com a nossa convidada especial, doutora Cláudia Fló, bióloga inicialmente, e conhece bem a área. Vamos abrir para vocês perguntas também e vamos saborear suas palavras. Bom proveito a todos. Perfeito. A Carmen colocou bem. Então, como vocês sabem, o nosso programa Envelhecimento Ativo, ele acontece sempre às sextas-feiras. Nós estamos estreando agora um horário novo, né, às três e meia da tarde, vamos com bastante tranquilidade aí até às 17 horas, contando com a audiência de vocês. E hoje trazemos também um tema importante, vamos falar sobre mitos e verdades sobre o envelhecimento, né, e é uma pauta muito importante, a doutora Cláudia vai poder falar um pouco mais sobre isso conosco, e como eu coloquei, fisioterapeuta e especialista em gerontologia. Doutora Cláudia Fló, por favor, fique à vontade. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer poder falar em envelhecimento, né, ainda mais quando a gente já é idoso, a gente tem ainda mais prazer de dizer que é possível envelhecer bem, né, que é esse o objetivo de todo mundo, né. Quando nós pensamos em envelhecer, muitas pessoas torcem o nariz ainda, né, tem que lembrar daquilo que o Kalash falou, né, que a opção é morrer cedo, quem não quer envelhecer, e nós temos que fazer tudo para envelhecer cada vez melhor. Tânia, quem que vai projetar para mim? Já está ali? Fica a tela grande? Mas fica grande? Não. Ah, beleza. Muito bem. Eu pedi para a Tânia dar esse nome, né, essa conversa que nós vamos ter, mas nós vamos falar um pouquinho de outros assuntos também. A próxima, por favor. Então, nós vamos... Bom, esses são os meus cargos, né, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, é uma sociedade científica, então, todas as pessoas de qualquer profissão que se interessam por envelhecimento podem se associar, podem participar dos congressos, etc. Então, é um lugar de muita troca de conhecimento, é bem interessante. Nós temos as sociedades em várias regionais, em vários estados, são 17 estados que tem, e tem a nacional, então, que congrega todas essas regionais. E eu trabalho na Secretaria da Saúde, sou coordenadora da área técnica de saúde do idoso da secretaria. Então, o meu dia a dia é trabalhar com envelhecimento. O próximo, por favor. Os objetivos, então, de hoje é falar sobre envelhecimento no mundo e no Brasil, caracterização do envelhecimento, vamos falar também sobre mitos e verdades, e ainda sobre envelhecimento ativo. Eu procurei preparar a apresentação de forma a ilustrar algumas das coisas que o Kalash falou na semana passada, que eu assisti e achei maravilhoso, e algumas coisas que vocês ainda talvez não saibam. O próximo, por favor. Então, nós temos falado demais em envelhecimento em todos os lugares. Vocês devem saber disso, devem escutar isso, né? Por quê, hein? A próxima, por favor. Então, uma pessoa em cada nove no mundo tem mais de 60 anos. Acho que todos sabem que no Brasil, quem tem 60 anos ou mais é considerado idoso. Nos países desenvolvidos, por exemplo, na Europa, é a partir de 65 anos. Então, às vezes a gente ouve 65, às vezes 60, mas para nós no Brasil é acima de 60 anos, sim. Por que é importante esse marco? Esse marco é apenas para fins legais, para esse tipo de ação, e não porque alguma coisa aconteça da noite dos 59 anos para o dia dos 60 anos. Nós não envelhecemos da noite para o dia. Nós envelhecemos desde que nascemos, na verdade. Então, o envelhecimento é um processo que nos acompanha durante toda a vida. Mas, do mesmo jeito que a gente chama de primeira infância, segunda infância, e que esses nomes até mudam um pouquinho, nós chamamos de idoso, então, quem tem acima de 60 anos. Se puder mostrar de novo a apresentação. Então, em 2012, eram 11% da população global, 11,5%. Em 2050, serão 22%. E aqui no Brasil, nós já somos 13% da população. E vejam, a cada segundo, duas pessoas no mundo se tornam idosas, se tornam, fazem 60 anos no mundo. Então, vejam, 13% da população é uma quantidade imensa. E nós temos falado muito em envelhecimento também, em idosos, especialmente, por causa da pandemia, né? Porque nós, idosos, temos que ficar em casa. Os idosos têm e não podem sair. Então, todas aquelas restrições, não podemos ver nossos netos, não podemos abraçar nossos filhos. Essas restrições todas, talvez, levem um pouco a aumentar uma coisa que a gente já nota, que é o ageísmo, ou etarismo, ou idadismo, como o Kalash falou. Eu gosto bastante de ageísmo, que vem do inglês, mas eu acho que é mais sonoro. Então, o que é isso? É tudo que se faz pejorativamente em relação aos idosos. Então, vocês devem ter recebido, no começo da pandemia, mensagens de WhatsApp, que ia passar um caminhão recolhendo velhos, catavélio e coisas dessa natureza, que não tem graça nenhuma, né, gente? Ainda mais para quem já é idoso, eu não acho muita graça, não, de ouvir esse tipo de piada, né? Enfim, são piadas, às vezes, que acentuam o preconceito que muitas pessoas têm com os idosos, né? Por acharem que idosos são sempre teimosos, são sempre ranzinzas, são sempre uma série de coisas negativas, e também acentua esse mal-estar que está se causando. Então, por conta desse declínio da economia, né? Como se fosse culpa dos idosos e não do vírus, esse problema sério que nós estamos tendo com a economia. Apresentação, por favor. Não, é o anterior, acho que ainda. Deixa eu ver. Ah, sim. Obrigada. O próximo, por favor. O próximo, é isso. Nesse slide, nós estamos vendo as regiões do mundo, né? Em 2015 e 2050. As regiões que têm cores mais fortes, mais escuras, como se fosse esse cor de vinho, são regiões mais envelhecidas. Se vocês olharem em 2015, são poucas regiões da Europa, não sei se para você está dando para ver claramente aí, mas são poucas regiões da Europa que têm muitos idosos, né? Em 2050, vejam que o número de regiões que estarão com muitos idosos é imensa. E nós estaremos quase, quase, quase com 20% de idosos por aí no Brasil. Então, é um número muito grande mesmo. Próximo, por favor. Muitas pessoas associam o envelhecimento com essas ideias, né? De decadência, de dependência, de inutilidade, de carga, de proximidade da morte. Como se, quanto mais eu envelheço, mais próxima da morte estou. Então, ao invés de aproveitar o momento que eu estou vivendo, fico me preocupando com a proximidade da morte. Na verdade, isso são muito mais preconceitos do que a realidade dos fatos. Próximo, por favor. Por outro lado, também não precisamos dourar a pílula, né? Não sei se vocês já conversaram com grupos de pessoas idosas que se reúnem para algum tipo de atividade. É difícil alguém gostar de que esse grupo seja chamado de melhor idade, né? Então, melhor idade, idade do ouro, idade da sabedoria. Por que essa seria a melhor idade? E não aquela idade que você está vivendo naquele momento. Então, o que nós temos que fazer é que cada momento que nós vivemos seja o melhor momento da nossa vida. E de que forma? Da forma que a vida nos apresentar esse momento. Nós sempre temos que procurar escolher aquilo que é bom no momento que nós estamos vivendo, né? Estou falando da pandemia. Serviu para alguma coisa a pandemia? Um benefício que eu vejo, que é bem singelo, simplório, foi nós todos aprendermos a mexer muito mais com a internet, com essas reuniões de Zoom que não existiam. Nós fazíamos reuniões, às vezes, na própria Secretaria da Saúde, trazendo pessoas de Botucatu, de São José do Rio Preto, de Catanduva. E lá no Conselho, né, Carmen, também fazemos reuniões trazendo pessoas de tão longe. Será que tem sentido nós nos deslocarmos, gastarmos recursos não só financeiros, como nos arriscarmos nas estradas, gastarmos combustível, né, combustível que polui o meio ambiente? Será que tem sentido? Ou é melhor nós agora incorporarmos esse tipo de contato, né? Claro que o contato presencial, quando for possível, não tem o que pague, né, gente? Não tem coisa mais gostosa do que abraçar alguém, beijar alguém, né? É muito bom. Isso não é possível ainda. Mas vamos aproveitando. O próximo, por favor. Tem gente que encara desta forma o envelhecimento. Então, olha pra frente como se fossem essas galinhas, então, ou esses frangos, vendo que o meu destino é trágico, né, lá na frente. Não precisa ser assim, né, gente? A próxima. Então, nós devemos pensar no envelhecimento, porque o mundo está envelhecendo. Vejam essa fotografia, foi uma fotografia que eu fiz, e que a gente só vê, praticamente, só vemos idosos. Tem um ou outro jovem, mais lá pra trás, mas, assim, tem um grupo bastante grande de idosos. Em todos os lugares, onde nós olhamos hoje, nas praças, no cinema, hoje não, né? Quando nós olhávamos há meses atrás, nós vemos que cada vez mais temos idosos por todo lado. Próximo, por favor. Então, em 2010, no Brasil, eram seis idosos pra cada jovem. Em 2050, serão 21 pra cada dez jovens. Isso traz algumas reflexões pra nós fazermos, né? Vejam, nós, todos idosos, teremos que trabalhar por mais tempo, porque crianças não podem trabalhar, jovens, muito jovens também não, né? Crianças de uma certa idade também não podem trabalhar. Então, o sustento de muita gente talvez tenha que ser dado por nós. E, então, esse olhar de que idosos são uma carga, são um peso, não é bem verdadeiro, não. A gente vê muitas famílias cujo sustento é exclusivamente vindo da aposentadoria, às vezes, do avô. E os filhos, e muitas vezes, netos, vivem com esse recurso. Então, essa ideia a gente tem que deixar um pouquinho de lado. Próximo. E a partir de 2027, vejam que São Paulo terá mais jovens, mais idosos do que jovens no Estado. Então, vamos ficar de olho nisso. Próximo. Muito bem. O envelhecimento, a gente gosta de dizer que o envelhecimento... Ai, eu envelheci mal, mas eu não tenho culpa, não é verdade? Afinal, veja, temos tantos problemas na família, etc. Isso não é verdade. Então, uma parte muito pequena do envelhecimento decorre da nossa genética. Há autores que dizem 30%, há autores que dizem ainda menos do que esse valor. E uma grande parte do envelhecimento depende do estilo de vida e do ambiente onde nós vivemos. Bom, nós temos que entender tanto o ambiente como o estilo de vida decorrente de todos os recursos que nós tivemos na vida. quer recursos econômicos, recursos de educação, de saúde, tudo aquilo que nós tivemos acesso na vida. Então, muitas vezes, a culpa ou a responsabilidade de envelhecer mal, de fato, não é da pessoa. E sim, porque a pessoa nasceu num lugar insalubre, viveu durante muitos anos sem água encanada, sem esgotamento. Então, isso tudo, e sem educação principalmente, educação é fundamental. Não ter educação e não ter saúde faz necessariamente as pessoas não envelhecerem bem como poderiam. Nós temos a possibilidade de envelhecer no melhor daquilo que a nossa genética permite ou no pior do que a nossa genética permite. E isso tudo depende de uma série de fatores. Muitos não estão em nós, mas muitos estão. Por exemplo, alimentação saudável, atividade física, ter um bom relacionamento social, tudo isso ajuda a envelhecer bem. Então, nós devemos, durante a vida, enquanto nós pudermos, e sempre que pudermos, desde muito jovens, ter o maior número possível de amigos, gostar de fazer o maior tipo de atividade cultural possível, gostar de fazer a maior parte dos esportes que nós tivermos acesso. Por quê? De repente, eu só gosto de jogar futebol. Não gosto de mais nada, não faço nenhuma outra atividade se não for futebol. Se eu machucar meu joelho, acabou o futebol. E aí, o que eu faço? Então, nós temos que gostar disso, daquilo, daquilo, daquilo. E se no decorrer da nossa vida, nós perdermos algumas dessas coisas, sobram outras para a gente fazer. em todos os sentidos, né? Então, até a gente ter uma família, ah, eu só me comunico com o meu marido e com o meu filho, eu tenho um filho único e só me comunico com os dois, todas as minhas atividades são com os dois, eu nunca envolvo outros parentes, outros amigos, nas nossas atividades. Isso não é bom, porque amanhã, não que você falte, mas digamos que você esteja com dor de cabeça e não possa sair naquele dia, já vai fazer uma falta grande. Então, se a gente tiver um grupo maior, conseguir trocar ideias, isso tudo ajuda muito. E quanto mais o tempo passa, mais ajuda a gente ter todos esses, todas essas possibilidades em todos os campos. Não é apenas no campo social, em todos os campos. Então, aprender tudo aquilo que nós pudermos na vida. Se eu puder aprender mais uma língua, se eu puder aprender a fazer costura, se eu puder fazer artesanato, qualquer coisa que eu possa fazer, que me ajude a ter um outro momento de alegria, de prazer, ótimo, a gente tem que fazer. Próximo, por favor. Por essas fotografias, vocês podem ver que nós temos idosos de todos os tipos. Alguns doentes, alguns saudáveis, alguns fazendo esporte, outros no hospital. E nós não podemos esquecer também de que relações homoafetivas também envelhecem. Então, nós também temos idosos que têm relações homoafetivas, que já estão idosos, enfim, e que também têm que ser incluídos na sociedade. Os negros, os indígenas, população indígena, enfim, todos, todos, todos têm que ser incluídos. Os brancos, os asiáticos, enfim. Eu estou falando não de forma excludente, mas estou falando que a gente não pode deixar ninguém para trás. Nós temos que pensar, então, no envelhecimento desta forma. E o que quer dizer isso que é heterogeneizante? Na verdade, eu coloquei essas fotos que são o resultado do envelhecimento de diferentes pessoas. Vocês vão entender melhor se eu der um exemplo. Se eu falar para vocês que eu tenho dois bebês. Um, os dois são nascidos a termo e ambos têm 3,6 kg. Vocês conseguem imaginar de que bebê eu estou falando? Se eu falar de duas crianças de dois anos, vocês conseguem imaginar de que crianças eu estou falando? Se eu falar de dois adultos de 30 anos, vocês também conseguem imaginar. Vão imaginar o mais gordinho, o mais magrinho, o mais alto, o mais magro, mas, enfim, dá para a gente pensar. Se eu falar em duas pessoas de 80 anos, ou de 90 anos, ou de 100 anos, fica mais difícil, não fica? Por quê? Duas crianças de dois anos são muito parecidas. Mas, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando cada vez mais diferentes de outras pessoas que têm a mesma idade que nós. Então, eu vou fazer 64 anos no mês que vem. Será que todas as pessoas com 64 anos são como eu? Com certeza não. Então, deve ter pessoas que aparentam menor idade, pessoas que aparentam mais idade, pessoas que tiveram experiências tristes na vida, outras que estiveram ótimas. Tudo isso que a gente vive, influencia aquilo que nós nos transformamos. Eu falei da aparência, porque é aquilo que a gente vê num primeiro momento. Mas, essas mudanças, essas influências que nós temos na vida, nos modelam de todas as formas. Aquilo que nós somos é aquilo que nós vivemos, logicamente. Então, e cada vez ficamos, então, mais diferentes de pessoas da mesma idade que nós. Esse conceito é bem importante, porque quando nós falamos, por exemplo, de fazer, ah, vamos fazer uma atividade para idosos. De que idosos nós estamos falando? Daquele que estava deitado numa UTI ou aquele que estava jogando tênis ou aquele que estava dançando numa festa? De quem nós falamos? Faz toda a diferença uma atividade para um e uma atividade para o outro. Então, isso também dificulta muito a elaboração de políticas públicas para idosos. Por quê? Nós temos que abranger todos os idosos. Não podemos deixar nenhum de fora. Desde aquele mais frágil até aquele que envelheceu melhor. O próximo, por favor. Muitas pessoas não querem envelhecer porque confundem senescência com senilidade. As pessoas acham que tudo o que acontece é porque sou velho ou porque é velho. Então, ah, fulano está escutando mal. Por quê? Claro, ele é velho. Não é porque é velho. É porque tem um problema auditivo. É diferente. Essa foto desse casal dançando é dos meus pais, alguns anos atrás. Infelizmente, eles já faleceram e eram dois idosos que eram, assim, meu exemplo, são meu exemplo até hoje porque envelheceram, acho que da melhor forma que se pode envelhecer. Minha mãe faleceu aos 98 anos lúcida e, assim, uma pessoa amorosa que tinha sempre muitas pessoas em volta dela. E por que ela tinha muitas pessoas? Porque ela era uma pessoa absolutamente agradável. E é isso que a gente tem que lutar para ser conforme nós vamos envelhecendo. A gente fala que a velha, ah, a velha é ranzinza. Tem gente de 12 anos que é ranzinza para chuchu. Não tem? Às vezes a gente vê adolescentes que são terríveis, que são muito chatos. Também tem velhos que são simpáticos, que são agradáveis. Então, colocar esses rótulos é sempre muito, muito desagradável. Então, já tivemos o primeiro conceito que é importante, que é que a velhice é heterogeneizante. Esse é um. E lembrar sempre que senescência, que é o envelhecimento sem doenças, é muito diferente de senilidade, que é o envelhecimento com doenças. O que nós não queremos é ter doenças. Não é não ficar velho, né? Ter doença que é chato. Próximo, por favor. Vamos começar, então, a falar um pouquinho. Eu tinha preparado essas apresentações de uma forma diferente. Isso que está escrito grande não era para ter aparecido. Fizeram uma modificaçãozinha e isso foi alterado. Paciência. Era para dar, sim, um certo suspense, né? Próximo, por favor. Então, o que eu ia perguntar a vocês era isso. Se existem outras causas de esquecimento além da doença de Alzheimer. A gente ouve falar tanto de Alzheimer que muitas pessoas talvez me dissessem que não, que Alzheimer é o único tipo de demência que existe. Então, existem, sim, outros tipos de demência. Existe demência vascular. Existe demência causada por uma série de motivos. Inclusive, um traumatismo crâniano pode causar demência. Então, há uma série de fatores que podem causar demência. Muito bem. Próximo, por favor. Após uma queda, é melhor ficar em casa para não cair de novo? Então, né? Muitas famílias fazem isso com os idosos. Ai, mamãe, a senhora caiu. Agora, fique em casa. Não saia. A senhora não sai mais sozinha, por favor. Porque, senão, a senhora pode cair novamente. E obriga, praticamente, a mãe a ficar em casa. Nós temos que ter atenção com isso, né? Uma coisa é cuidar do idoso que está... Dos idosos que estão à nossa volta. Outra coisa é restringir ou tirar totalmente a autonomia das pessoas. Quem tem autonomia, quem tem ainda a cognição preservada para conseguir decidir aquilo que quer, deve ter respeitado esse direito. Então, é uma violência contra os idosos não respeitar a sua autonomia. Desde que, claro, ele tenha capacidade cognitiva para isso. Então, se acontece de uma pessoa cair, o que nós temos que fazer não é amarrar a mamãe na cadeira. Estou exagerando, claro. Mas, sim, providenciar que a atividade física seja mais caprichada para que os membros inferiores fiquem mais fortes. E, ou, de repente, a pessoa precisa, de fato, de uma pessoa que a acompanhe para ir à rua. Então, tudo bem. Mas, assim, a gente tem que proporcionar aquilo que é o melhor para o idoso de quem nós cuidamos. Próximo, por favor. Então, não é normal ter falta de ar e cansaço? Será que vocês achavam que era normal ficar cansado e ter falta de ar quando envelhecemos? Então, isso é um mito. Não é verdade. Só ficam cansadas e com falta de ar pessoas que têm algum problema de saúde. O envelhecimento normal não provoca isso. Então, em geral, é um problema cardíaco ou um problema pulmonar. Mas, não necessariamente. Também outros problemas podem causar isso. Próximo. Cair é normal. É normal, gente? Carmen, faz um sinalzinho para mim. Eu queria muito que essas frases estivessem separadas, porque é muito comum que a gente ache que cair é mesmo normal. Você achava que era, Carmen? Nada normal, imagina, isso não é normal. Então, mas muita gente acha. E aí, não toma nenhuma providência adequada, né? Porque, imagine, cair é normal. Parece, eu estou aqui brincando, mas é enorme o número de pessoas que ainda pensam dessa forma. Quanto menos educação em saúde tem, mais pensam dessa maneira. Próximo. Então, né? Não vale a pena parar de fumar depois dos 70 anos. Eu espero que todos que estejam nos assistindo já tenham parado de fumar. Mas se não pararam, com qualquer idade que estejam, ainda vale a pena. Parar de fumar a qualquer momento vale a pena. Porque rapidamente, por exemplo, nossa pressão, nosso olfato, nosso paladar, melhoram com uma certa velocidade. Porém, os estragos causados no pulmão, por muitos anos de tabagismo, pioram com o passar do tempo, quanto mais nós fumarmos. E quanto mais as pessoas fumarem. Eu, graças a Deus, não fumo. Mas, se as pessoas estragam o pulmão, o pulmão não se regenera. Então, aquela ilusão, ah, fiz um raio-x, o médico falou que está lindo o raio-x. Tá, mas pode contar que se você fuma há muitos anos, já tem destruição, mesmo que seja pequena no pulmão. E o final dessa história é enfisema pulmonar, que isso eu acho que todo mundo já ouviu falar o quanto é difícil terminar a vida sendo portador de enfisema pulmonar. Próximo, por favor. Idosos podem ter infecção sem febre? Isso é verdade. Uma outra coisa que idosos podem ter sem febre é confusão mental. Eu acho que tem até mais pra frente. Então, se um idoso está resfriado, parecendo gripado, não nessa época de pandemia, né? Em tempos normais. Um idoso não pode esperar ficar com febre, ficar bem pior para procurar auxílio médico. Um jovem até dá pra esperar um ou dois dias. Idosos não. Então, o quadro de idosos, especialmente idosos que já tem algumas doenças, pode se agravar muito rapidamente. Então, não dá para esperar mais um dia. Por exemplo, está com uma certa dor no abdômen, vamos esperar uns dias para ver se é apendicite ou não? Não dá para esperar. Se num jovem dá, num idoso, não dá. Então, nós temos sempre que estar atentos a esses sinais. Confusão mental é um sinal bem interessante, que parece que não tem nada a ver, né? Ah, está confuso. Por quê? O que aconteceu? Amanheceu confuso. Pode ser uma infecção, tá? Próximo, por favor. Vacina da gripe causa gripe. Essa frase eu mesma já ouvi várias vezes. Gente, não dá para a vacina da gripe causar gripe. Sabe por quê? Não tem vírus vivo na vacina da gripe. Tem pedaços de vírus. Então, apenas pedaços não conseguem causar gripe. Pedaços de vírus, tá? Desse H1N1, dessas vacinas que a gente toma, né? O que a vacina pode causar é uma certa indisposição no dia seguinte, um pouquinho de dor no local onde foi feita a injeção, mas mais do que isso, não, tá? Então, causar, fiquei super gripada porque tomei a vacina, não. Já devia estar incubando a gripe. Próximo, por favor. Idosos sentem menos sede. Isto é verdade. Próximo, por favor. Idosos precisam tomar vitaminas. Essa aqui eu vou me deter um pouco mais. Aquela da sede, gente, nós sempre temos que ter atenção com isso. Nós que já somos idosos, temos que prestar atenção se estamos tomando água na quantia necessária, né? Porque idosos não sentem tanta sede e podem desidratar com muita facilidade, especialmente em dias quentes. Uma outra coisa que não acontece com idosos, idosos não transpiram muito. Então, esperar que esteja transpirando ou esperar que esteja morrendo de sede para beber água não é uma boa dica. Tem que beber água com uma certa frequência. E se nós estamos falando de idosos que têm algum comprometimento cognitivo, então, outras pessoas que cuidam dele têm que lembrá-lo de que, ou oferecer água com maior frequência, certo? Voltamos ali para aquele slide das vitaminas. Não precisa voltar, deixa eu só falar uma coisa. A gente, às vezes, ouve, imagino que todos vocês já tenham, em algum momento, ouvido que, ah, é tão importante tomar, vou tomar vitamina para ficar mais forte. Nós só devemos tomar vitaminas sob prescrição médica e quando tivermos uma deficiência daquela vitamina. Então, dizer que estou tomando, não faz mal, faz mal sim. Excesso de vitamina C faz mal, excesso de vitamina B faz mal, excesso de vitamina A, de vitamina D, todas as vitaminas, mesmo a vitamina C, que é excretada na urina, quando ingerida em excesso faz mal. Então, não é para tomar vitamina, Cláudia? Não, não é para tomar, a não ser que o médico diga, você tem uma deficiência de tal vitamina, então, você deve tomar tal vitamina para suplementar esta falta. Eu estou falando, gente, de vitaminas de verdade, tá? Eu não estou falando de gente que tira fio de cabelo e manda para análise, não sei aonde, para ver se está faltando zinco, se está faltando não sei o que lá. Por exemplo, eu que tinjo o cabelo, vocês acham que o meu fio de cabelo, se eu mandar para qualquer laboratório, vai acusar falta de alguma coisa? Provavelmente vai ter excesso de chumbo, né? Que é o que tem nas tinturas para cabelo, infelizmente. Eu não tive coragem ainda de deixar o cabelo grisalho. Então, isso, esse tipo de ideia, né, que dá para a gente fazer mágica, que dá para a gente encontrar a fonte da juventude, não dá, sinto muito em lhes dizer, não tem fonte da juventude. Nós temos é que nos cuidar mesmo. E se excesso de vitaminas não fizer mal para a sua saúde, vai fazer mal para o seu bolso. Use esse dinheiro para outra coisa mais importante do que tomar uma vitamina desnecessária ou um medicamento desnecessário. Vale a mesma coisa. Não é porque a vizinha toma que eu preciso tomar também. Próximo. Por favor. É comum ter o intestino preso? Isso é verdade. Porque, em geral, a alimentação se modifica. Se nós não fazemos um treinamento de musculatura da deglutição, de mastigar bem, de tudo isso, todo esse treinamento da musculatura bucal e da deglutição, nós tendemos a ficar com essa musculatura mais fraca e aumenta o número de engasgos. Então, para não engasgar, vamos tomar uma sopinha, para não engasgar café com leite, um pãozinho, enfim, uma alimentação, então, que não é rica, não é aquela alimentação daquele prato colorido que nós todos devemos fazer em qualquer idade. Nós temos que ter uma parte de carboidrato, uma parte de proteína, vegetais, legumes, tudo isso que compõe uma alimentação adequada. Quem faz alimentação adequada desse prato balanceado e faz atividade física, em geral, não tem intestino preso. Mas, se nós vamos ficando mais sedentários com o passar dos anos, o que não é recomendado, mas muitas vezes acontece, então, sim, o intestino tende a ficar mais preso. Próximo, por favor. Oba, esse não veio com o mito da verdade. Então, gente, o desejo sexual acaba com o envelhecimento? Então, gente, não acaba, se modifica. Eu quis colocar essa frase porque muitas pessoas acham que o avô e a avó não fazem sexo, o pai e a mãe não fazem sexo, de qualquer idade que a gente esteja. Então, a gente pode sempre, pelo resto da vida, ter uma boa interação, digamos assim, nessa área, não necessariamente uma relação sexual como a gente está acostumado. Pode ser um abraço diferente, um carinho diferente, aquilo que for agradável para o casal. Mas não muda isso. A gente continua, mesmo com o passar dos anos, tendo, então, esse interesse. Próximo, por favor. A altura diminui com a idade? E aí? Sim. É isso aí, é verdade. Eu já diminui. Então, a gente diminui mesmo, sabe por quê? Porque os ossos da coluna, as vértebras, vão sofrendo pequenas fraturas, micro fraturas e também aquele anel, o anel disco intervertebral, também ele perde um pouquinho da água dele, ele fica mais rígido e isso faz nós diminuirmos de altura. Uma outra coisa que faz a gente diminuir é quando a gente se curva, né? A postura, né? A postura. Então, isso, a postura, nós podemos manter adequada, desde que nós trabalhemos a musculatura dorsal, né? Posterior, claro. Dorsal. Musculatura dorsal ou posterior do tórax. Essa musculatura é super importante para nós mantermos a nossa caixa torácica funcionando bem, a nossa cabeça no lugar, etc. Então, quando as pessoas vão deixando de prestar atenção, é prestar atenção mesmo, gente, na postura e vão ficando mais curvas, com o passar do tempo a musculatura enfraquece e aí ficar bem ereto, ficar na posição completamente certinha, né? Correta. Isso chega a dar até falta de ar, porque a musculatura não dá conta de sustentar o tórax nesta posição. Então, eu sempre brinco que postura é aqui, ó. Não é nas costas, não. É a gente prestar atenção a cada minuto. Tô sentada desmontada assistindo televisão? Vamos lá. Corrige. E assim por diante, né? Em todos os momentos da vida. A gente presta tanta atenção que chega uma hora, o seu cérebro se acostuma tanto que não consegue mais ficar numa posição desabada, né? Próximo, por favor. Osteoporose dói? Isso é uma coisa que todo mundo fala. Nossa, eu tô com muita dor na coluna, porque eu tenho osteoporose. Vamos lá, vamos ver qual é a resposta. É mito. Então, osteoporose, gente, é uma perda de cálcio nos ossos. Os ossos ficam rarefeitos. Com essa rarefação, eu acabei de falar que a gente pode sofrer pequenas microfraturas nas vértebras, por exemplo. Provocando um achatamento e, às vezes, uma compressão nervosa. É a compressão nervosa que dói, não é a osteoporose, tá? Então, é porque teve uma fratura que comprimiu a vértebra, a raiz nervosa ou uma terminação nervosa, e aí a gente fica com dor, tá? Não é a osteoporose que dói. Próximo, por favor. Em idosos, é possível ter infarto do coração sem dor no peito? Vamos pensar nisso por analogia, né? Eu falei que é possível ter uma infecção sem febre. E também é possível, gente, infartar sem ter dor, tá? Então, é uma verdade isso. Qualquer alteração que a gente tenha, tem que ir procurar auxílio médico. Lembrem sempre disso. Idoso, não dá pra esperar pra amanhã. Vamos resolver logo o problema. Não deixemos para amanhã, porque muitas vezes pode não haver tempo, tá? E às vezes o quadro se agrava, e aí fica muito mais difícil de consertar. Próximo. Violência contra idoso é frequente? É muito frequente. Ah, mas será que é só em populações com menor renda, em quem tem muita dificuldade? Não, gente. Infelizmente, violência é completamente disponível para qualquer classe social, tá? Qualquer classe social pode ter, qualquer cultura pode ter violência. Então, nessa época de pandemia, tá sendo assim muito, nós, né, que lidamos com isso, estamos muito preocupados, porque idosos que frequentavam outros ambientes, muitas vezes longe da sua família, por exemplo, um centro de convivência, uma aula de alguma coisa, enfim, que iam a outros lugares e, eventualmente, se tivessem sofrendo violência, poderiam relatar esse fato, agora que nós estamos todos em casa, isso é bem, bem, bem problemático. Porque a maior parte dos idosos que sofrem violência, quem provoca essa violência, em primeiro lugar é o filho, em segundo lugar é a filha, o neto, ou seja, dentro de casa, tá? E nós estamos falando de violência não apenas de bater na pessoa, ou a chacoalhar, ou uma agressão desse jeito física. Existem muitos outros modos de cometer violência contra idosos. Por exemplo, pegando o cartão da aposentadoria e gastando em coisas para mim, e não para o dono do cartão, fazendo um empréstimo consignado em nome daquele idoso que tem essa possibilidade com juros mais baixos. Então, como assim, vó, você não vai fazer isso para mim? Que absurdo, que não sei o quê, e aí pode falar coisas desagradáveis para a avó, ou sei lá, para o avô, enfim, eu estou dando só um exemplo, e a pessoa, o idoso ficar constrangido e, tá bom, vai, eu vou fazer para você. Agora, lembre-se que o empréstimo consignado é descontado diretamente da aposentadoria dessa pessoa. Então, isso é uma coisa muito grave você fazer em nome de outro, ou forçar essa pessoa a fazer. Então, essa pessoa que está dizendo, poxa, como que você não vai fazer para mim? Nossa, afinal, nossa, que avó ruim que você é, não sei o quê, que péssima. Isso é uma agressão, esse tipo de fala. E usar o recurso é outro tipo de violência. Então, são dois tipos de violência em um só, tá? Então, outro tipo de violência é a negligência. Então, aquele idoso que mora comigo precisa de um determinado tipo de alimentação, eu tenho recursos, até os dele, para adquirir essa alimentação e não o faço. Por quê? Porque eu não quero. Para quê? Que vou cuidar bem? Para quê que vou fazer as coisas da melhor maneira possível? Para quê que vou trocar o lençol da cama dele, quando tem apenas um pouquinho de urina, deixa lá, troco uma vez por semana. Então, gente, tudo isso é negligência, é utilização do recurso, todas essas formas de violência, nós temos que prestar atenção. E eu falei há pouco que deixar, né, a pessoa cair, ah, não deixo mais a mamãe sair porque ela caiu. Isso é uma forma de violência também. Super proteger desnecessariamente é uma forma de violência. A gente tem que dar um jeito de conseguir fazer a pessoa continuar saindo protegida. Próximo, por favor. A pele fica assim, mais seca e mais fina. Por isso, é tão... Não é mito não, viu, gente? É realidade aquilo. A pele fica mais seca e mais fina. É muito comum que idosos com qualquer... Por exemplo, você vai ajudar a levantar de uma cadeira, segura com um pouco mais de força na mão, pode deixar uma marca. Então, nós também temos que ter muito cuidado ao julgar. Não é porque está com uma marquinha que, ai, nossa, bateram nela. Pode ser que não. Pode ser que a pele seja tão delicada que, na hora que foi pegar, ajudar a levantar ou ajudar a andar, tenha apertado um pouquinho mais de força e já foi suficiente, então, para machucar a pele. Então, cuidado também com o julgamento. Próximo, por favor. O risco de câncer aumenta no idoso? Sim, isso é uma coisa que é verdade e não tem nem muito por que explicar, né? Com a própria deterioração das células. Próximo. Será que é o último? Operar catarata previne queda? Sim, porque a catarata atrapalha demais a visão. Vou aproveitar e falar que óculos desses multifocais, multifocais como esse que eu uso, quem está se habituando ao óculos multifocal tem que ter muito cuidado para não cair, porque com esse óculos, o olho da gente é que tem que se movimentar, não a cabeça. E, então, isso atrapalha bastante no começo. Pessoas que usam aqueles óculos ainda, que eu não tenho mais visto, mas aqueles bifocais que em cima é para longe, embaixo é para perto, também tinham um risco no meio que atrapalhavam demais descer a escada, por exemplo. Então, operar cataratas é importante, ter o óculos adequado é importante, ter a iluminação adequada em casa também é importante. Próximo. Remédios fitoterápicos fazem mal sim? Olha, é a mesma coisa que as vitaminas, gente. E ainda tem, então não é que não causam mal, causam mal, tá? Por isso que é um mito, causam mal sim, podem causar. Há muitos medicamentos fitoterápicos que interagem com medicamentos que a pessoa está recebendo por ordem médica. pode alterar, por exemplo, a velocidade de coagulação do sangue, enfim, outras coisas podem acontecer. Então, é muito importante não também fazer uso de fitoterápicos por conta própria. Próximo, por favor. Não é normal perder urina, quando a gente perde urina é porque está com a musculatura do períneo fraca, isso é possível fazer exercícios para melhorar, então, essa musculatura e não perder urina. Então, não é normal, mas é bastante comum, especialmente em mulheres multíparas, né? Aquelas que tiveram muitos partos e partos normais. Então, é muito comum isso acontecer, mas também dá para tratar, tá? Próximo, por favor, acho que agora acabou. Ah, ainda não. Engasgos são frequentes e causam sim pneumonia. Por isso, se nós estamos alimentando alguém que está acamado, é muito importante elevar a cabeceira. Nunca dá nem bebida, nem comida para a pessoa com a cama muito na horizontal. Sempre, no mínimo, 30 graus, 40, 45, tá? Próximo. Acabou aquele pedaço. Agora é muito rápido, faltam 3, 4 slides. O Kalash falou também de envelhecimento ativo. O próximo, por favor. Ele falou, eu pus essas fotografias, por quê? Quando a gente fala ativo, a impressão que dá é que é isso aí, gente. Eu tenho que pôr uma roupa para sair correndo, como esses dois aí de baixo, ou ir andar de bicicleta, ou ir fazer uma corrida. Não é isso que significa envelhecimento ativo. Então, muitas pessoas deixam de fazer atividade física porque não se imaginam desta forma, vestidas desta forma ou fazendo esse tipo de atividade. Então, eu não vou dar conta de fazer esse tipo de atividade. Precisa fazer esse tipo de atividade? Ou é isso que é o envelhecimento ativo? Não. Então, não é apenas atividade física. Não precisamos ter esses estereótipos que eu mostrei aí, quer dizer, com esse tipo de roupa. Eu posso me movimentar. É claro que quanto mais confortável e adequada for a roupa para eu conseguir me mexer, melhor. Mas, envelhecimento ativo é muito mais do que isso. Próximo, por favor. Isso é o envelhecimento ativo. Oportunidade de conviver em sociedade. Direito de demonstrar suas opiniões. Então, quando eu estou à mesa com a família, eu tenho o direito de ser ouvida. Eu tenho que dar a minha opinião se quiser. E as pessoas têm que lembrar que eu estou ali. Porque, às vezes, a conversa é tão rápida que o idoso que está presente não acompanha e acaba se desinteressando. Eu não estou entendendo mesmo, vou ficar quieto e pronto. Mas isso vai afastando cada vez mais a pessoa do convívio social. Isso é muito triste. Tomar decisões políticas. Circular pela cidade. Circular pela cidade significa tanto o ambiente ser adequado para que eu possa circular pela cidade, como, por exemplo, o cinema ter uma entrada num preço adequado que eu possa pagar com a minha aposentadoria. Ou um restaurante que tenha um prato, de repente, num determinado horário mais cedo, entre sete e sete e meia da noite, a pratos que são menores e mais econômicos, enfim. Então, a gente tem que ter esse direito também de poder andar pela cidade com prazer. Próximo, por favor. Próximo não, aquele mesmo. Não, era aquele mesmo, desculpe. Consumir a arte e cultura, relacionar-se e ter saúde física e mental. Então, vejam que envelhecimento ativo envolve muito mais do que apenas atividade física. Agora sim, o próximo, por favor. Esse slide mostra os quatro pilares aos quais o Kalash se referiu. Então, saúde, participação, educação e proteção. É isso que sustenta o envelhecimento ativo. São esses pilares. E as políticas públicas têm que trabalhar nesse sentido, tá? De proporcionar todos esses fatores para os idosos. O Kalash explicou super bem. Eu não vou explicar de novo. Eu só quis trazer a figura pra vocês verem. O próximo, por favor. E os determinantes ativos que o Kalash falou, que ele falou daquelas pétalas, que são oito pétalas, etc. Então, algumas das pétalas estão aí. Então, vejam, ambiente físico, determinantes comportamentais, econômicos, sociais. Então, tudo isso faz diferença para o envelhecimento e para que o envelhecimento seja ativo. Próximo, por favor. Aqui tem os links de várias das informações que eu dei, inclusive do ILC Brasil. É o segundo link aí que o Kalash falou, né? Ele não tinha escrito. Eu achei que era bom para vocês acharem facilmente, então, o endereço do ILC Brasil, International Longevity Center Brasil, por isso que é com Z. Parro é das Organizações Pan-Americanas de Saúde e o primeiro é da Secretaria da Saúde e diretamente na área técnica de saúde do idoso. Esse é o meu e-mail, eu estou à disposição. Quem não puder fazer perguntas ou a gente não conseguir responder hoje, quiser me escrever, eu sempre vejo esse e-mail. E, olha, eu quero agradecer mais uma vez, Tânia e Carmen, e também a oportunidade de falar para vocês desse tema que eu amo. Obrigada. Doutora Cláudia, foi muito boa a palestra. E eu tenho aqui muitos elogios, né? Faço questão de lê-los aqui. A professora Darcy, né? Diz que foi uma excelente escolha para o debate. A professora Maria, ela fala que há muito um senso comum, né? Sobre o envelhecimento, eu tenho até algumas questões sobre isso também. A professora Ana Paula, grata, sucesso nesse novo projeto, né? Ótimo tema. Professor Frederico, tema oportuno, né? Fique bem nas suas casas, né? Pensando também na questão da pandemia. A professora Alexandre, ótimos esclarecimentos sobre evolução humana, né? A professora Ivete comenta aqui, cair não é normal. Não é mesmo. Não é normal. E aí, eu tenho algumas perguntas também, né? Muitos elogios aqui também, durante a apresentação, sobre o tema, o debate. Eu tenho aqui, especial também, deixa eu pegar ele aqui, que faz um elogio pessoal, né? A senhora que faz uma excelente palestra, se expressa muito bem, né? E que ela ficou muito contente com os esclarecimentos. Eu vou passar. Que bom. Que bom. E eu estou à disposição, como eu falei. Nós temos só 20 minutos para acabar, me parece. Mas, podem me escrever que eu respondo. Ótimo, muito bom. Eu vou colocar aqui algumas questões, e aí a gente vai ver como que a gente consegue responder para todos. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, só um instante. Ah, uma pergunta que tivemos aqui no chat, eu vou aproveitar também para esclarecer para toda a audiência de hoje. Deixa eu se responder. Eu vou falar um pouquinho sobre o programa, que é uma dúvida, né? Como o chat fica aberto durante todo o período da transmissão, então as pessoas vão entrando ao longo da apresentação. e muitas vezes elas não sabem muito bem esse tema, ou quem é a pessoa que está falando. Então, eu vou ajudar para esclarecer um pouco também, né? Então, esse é o nosso programa Envelhecimento Ativo. Ele ocorre sempre às sextas-feiras, às 15h30 até às 17h. A nossa programação está disponível no site do Centro de Mídia, e a transmissão ocorre também no canal do Centro de Mídia, no YouTube, no Facebook. E a reprise deste programa e de outros, vocês também podem assistir no repositório de vídeos no canal do YouTube do Centro de Mídia. Aqui comigo eu tenho a Carmen Pavan, que é membro do Conselho Estadual do Idoso. Dona Carmen, dá um alô aqui. Olá, dona Carmen. Gostei muito da apresentação da doutora Cláudia. Cláudia, achei ótimo. Toda a sua, se for objetiva, foi direta. É isso mesmo que a gente quer, e passar para toda a rede, que muitas vezes não tem oportunidade de falar sobre isso. E dentro da rede estadual, todos nós sabemos o que podemos levar. Uma coisa que me marca muito sempre é que eu sempre falo para as pessoas que a melhor coisa do envelhecimento é você ser sempre curiosa e ter hobbies. A partir do momento que você é curioso, quer aprender, quer saber, quer fazer, você está sempre vivo, está sempre ativo na sua família, na sua comunidade, na sua roda de amigos. E ter hobbies. Como você falou, mais de um, não adianta ter um só se dedicar àquele, que um dia você pode ficar sem aquele. Como eu, que adoro futebol, então eu adoro ouvir jogo de futebol, se eu não puder enxergar mais, eu posso vir a... eu ouço pelo rádio também. Então, são atividades que a gente pode fazer. se eu não conseguir ler mais como eu gosto de ler, ver um filme que eu gosto de fazer, não é? Que eu gosto de assistir. Então, isso é o que eu deixo aqui de mensagem, ali de tudo que você falou, e você falou isso também. Foi muito bom ter você com a gente. Obrigada, Carmen. Foi um prazer. Bom, a dona Carmen, como eu comentei, ela é membro também do Conselho Estadual do Idoso, representante da Secretaria, também da EFAP, e a doutora Cláudia Flock, que é fisioterapeuta e especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu tenho algumas questões aqui, vou passando e a senhora vai comentando sobre. Uma pergunta interessante. A voz muda ao envelhecermos? Muda. Muda sim. Muda. A voz muda e o que nós escutamos também muda. Esses tons muito agudos vão ficando difíceis de serem escutados conforme a gente envelhece. Então, pessoas que têm a voz muito fina, em geral, são escutadas com maior dificuldade do que aquelas que têm voz mais grossa. E o nosso modo de falar também. Agora, tem uma coisa. O que mais muda a nossa voz é o tabagismo. Muda demais. Quem fuma tem uma voz típica, cada vez mais grave, até o ponto de mulheres ficarem com a voz muito parecida com a voz de homem. Há pessoas que a gente confunde quando fala o telefone. Mas há sim uma mudança. Me alonguei demais. A próxima, Tânia. Ok. Outra pergunta também. Queria que a senhora comentasse um pouco também sobre a questão da idade cronológica com a idade psicológica. A idade que eu tenho em relação à idade que eu sinto. Então, a idade cronológica é essa que eu falei para vocês. 60 anos. A idade que eu sinto é o que está dentro de mim. O problema é que, às vezes, não com a idade cronológica, às vezes tem um descompasso entre como eu me sinto e aquilo que o meu corpo consegue fazer. Esse descompasso é muito difícil, porque eu sou animada, quero fazer muita coisa, mas tenho um corpo muito frágil. Por que motivo? Não sei. Não precisamos entrar nesse ponto. Então, daí há um descompasso. Isso é muito chato. Quando a gente consegue ter um corpo funcional que dá conta de acompanhar aquele nosso espírito, é uma delícia, né, gente? Porque aí a gente pode ir para sempre daquele jeito. Não é ter espírito jovem, né? É ter ânimo para fazer as coisas, ter prazer de fazer as coisas, gostar de estar com os outros. Essas coisas é que são o sabor da vida, né? Nesta direção eu tenho uma outra também, tem relação. A capacidade de sentir sentimentos permanece ao longo da vida? Opa! Permanece e permanece, inclusive, por exemplo, quem tem demência avançada, não consegue avaliar, por exemplo, uma filha que vai ao encontro da mãe que tem uma demência avançada. O toque da mão da filha, o modo como a filha fala com ela, tudo isso traz conforto, embora essa mãe tenha uma demência avançada e não esteja conseguindo interpretar bem. Então, se até para quem tem demência isso funciona, imagine para quem é cognitivamente saudável. Sentimento é para sempre. Ok. Muito bom. Outra pergunta também, sobre a capacidade de aprender. É um mito ou verdade, né? Que ela diminui ao longo do tempo? Então, depende, né? Por exemplo, nesta época, acho que quem não sabia mexer direito com internet, com celular, etc., que não teve como aprender, deve estar passando maus bocados, né? Porque mesmo a gente, que consegue ter acesso a outras pessoas por esses meios, já estamos chateados de estarmos reclusos. Então, vou falar duas coisas a respeito disso. Então, primeiro, é muito importante a gente continuar querendo aprender sempre. É um dos pilares do envelhecimento ativo. Então, é isso de dizer do neto vim, vó, quer aprender o que é o WhatsApp? Ah, não, não quero, não é mais para a minha idade isso. Gente, isso risquem do seu vocabulário. Não falem isso. Quer ensinar? Eu quero aprender, tudo bem. Só que, o que acontece conforme a gente vai ficando mais velho? Em geral, a gente tem uma velocidade diferente para certos aprendizados. Não para tudo. Por exemplo, uma pessoa que cozinhou a vida inteira, se a neta vier querer ensinar uma receita, ela vai tirar de letra, né? E vai ensinar mais cinco para a neta. Agora, se vier com um computador, que é uma coisa com o qual eu nunca tive muita familiaridade, aí eu vou levar mais tempo para aprender. Então, a velocidade é diferente de aprendizado. E a coisa mais importante, aquilo que a pessoa quer aprender. Se você quer aprender, você consegue aprender. Se você não quer, aí é bem mais difícil, porque seu próprio cérebro te sabota, né? Não deixa você aprender. Então, quando a gente vai ensinar alguma coisa para um idoso, a gente tem que ver tudo isso. O interesse, a velocidade, o modo como a gente está explicando. Não dá para explicar igualzinho a gente explica para uma criança. O idoso não é uma criança. O idoso é idoso. É diferente. Temos também uma outra aqui. Na verdade, que a senhora comentasse também, foi colocada aqui também. Na população idosa, há também o preconceito sobre o envelhecimento. Não sei se a gente poderia entender isso como mito ou verdade, né? O que a senhora pode dizer sobre isso? Então, nós somos aqui, o Kalash até se referiu a isso, nós somos no Brasil os campeões de cirurgia plástica. Vocês acham que quem faz tanta cirurgia plástica está achando legal envelhecer? Não, né? Então, além de ter preconceito contra o outro, o próprio idoso muitas vezes não se aceita. Gente, tem muita gente no meu círculo de conhecimento, muita gente que não quer envelhecer de jeito nenhum, que acha a pior coisa do mundo, que não quer nem ouvir falar nisso. E a gente que não sabe que a opção a isso é morrer cedo, não é verdade? Como o Kalash falou. Então, não dá, gente. Todos vamos envelhecer. Aquilo que eu disse para vocês, não existe fonte da juventude, não existe. Pena que eu não coloquei, eu tenho uma figura super legal, é um quadro que é uma fonte, é um quadro de mil e quinhentos e tanto, uma pintura a óleo. Tem várias pessoas de um lado, assim, com cadeira de rodas, você vê claramente que são pessoas velhas e doentes. Aí tem uma espécie de uma piscina, do outro lado estão saindo pessoas muito jovens, mulheres e homens jovens, assim, você vê claramente que são jovens também, pelo tipo de representação que fez. Esse quadro, sabe como se chama? Fonte da juventude. Então, você entra velho de um lado e sai jovem. Gente, não tem, né, ainda. Tem remédio que faz isso? Não tem. Não adianta querer tomar qualquer tipo de medicamento também para acontecer isso. Não tem, não. Infelizmente, é só a gente se alimentar direito, ter a vida melhor que a gente puder, fazer exercício, aquela receita que não tem glamour nenhum, mas que é o que funciona. Ok. Doutora Cláudia, eu também tenho aqui uma pergunta da professora Luciana. Acho que tem relação com a saúde mental do idoso aí também na pandemia, e também acontece fora dela, né? Ela comenta sobre isolamento e solidão. Porque ela nota um número grande de pessoas idosas, muitas vezes andando sozinhas na rua, ou quando vão ao banco, ou no próprio supermercado. Então, gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre essa questão, né, saúde mental do idoso em relação ao isolamento e à solidão. O isolamento social é o que mais causa depressão em idosos. Não tenho nenhuma dúvida. Aliás, tem vários estudos que falam isso. Então, aí depende um pouco da pessoa ter uma família que possa acolhê-lo, né? E aquilo que nós falamos de ter uma boa rede social, nessa hora faz toda a diferença, né? Se uma amiga te telefona para conversar um pouquinho, ah, já passa uns minutos do dia, já é mais gostoso, o dia não fica tão comprido, e assim por diante, né? Então, solidão é a pior coisa que tem para o idoso, gente. Pior. Porque não dá vontade de se alimentar, não dá vontade de dar risada, não dá vontade de fazer quase nada quando você está isolado, né? Então, nessa época, a gente se puder telefonar para outras pessoas que a gente sabe, que estão sozinhas, é bem importante, se não der para fazer um zoom. Sim, é bastante importante. Bom, eu vou fazer aqui a nossa última pergunta, né? Há muitos elogios também, algumas questões, mas pelo nosso tempo, a gente tem aí quatro minutinhos, né? Então, vou fazer aqui a última pergunta, vou passar para as considerações finais, doutora Cláudia, também com a Carmen, e retorno aí para me despedir de todos. A última pergunta é, a dificuldade em largar vícios, é mais difícil largar o vício do cigarro, por exemplo, para a população idosa? Ou isso também é um mito? Não, É só porque o idoso já fumou maior número de anos do que quem é jovem, né? Mas não sei se vocês sabem, que parar de fumar, segundo eu li, é mais difícil do que parar de usar outras drogas. Cigarro é uma droga também, né? É uma droga aceita socialmente. Então, parece que até heroína é mais fácil do que cigarro. Então, é difícil parar de fumar, e hoje existe ajuda para parar de fumar. Então, em qualquer idade, a gente tem que tentar, né? É super importante isso, gente. Bom, para não acabar com o tempo, e a Carmen poder se despedir, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. O meu e-mail está à disposição, se quiserem se comunicar, fiquem à vontade também, tá bom? Então, muitíssimo, obrigada, Tânia, obrigada, Carmen, por essa tarde. Carmen, por favor. Oi. Olha, para nós foi uma aula muito boa, acompanhar, e foi bem prática, né? Os objetivos, e como você falou, depende da boa vontade de cada uma. se não quiser, se quiser o resto da vida, continuar com seus vícios, com as suas manias, com a sua ranzinzice, né? Com a sua chatice, né? É isso aí. Quem é ranzinza, afasta as pessoas, então vai ficar sozinho, isolado. Agora, tem tanto, você vê tanta velhinha na rua também, sorridente, cumprimenta a Deus e o mundo que nunca viu. Então, tem outra, depende de cada um. uma lição para todos nós. Muito obrigada, querida Cláudia, espero que você, mais vezes, conosco. Tenho certeza que hoje foi uma tarde enriquecedora, e toda a nossa, a nossa equipe toda, dessa imensa, que é a nossa Secretaria da Educação, está muito orgulhosa de ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Imagina, obrigada. Bom, então, eu também quero agradecer a doutora Cláudia, agradecer também a Carmen, a doutora Cláudia, uma flor, uma gentileza, né, você deu aqui o nosso convite, o seu tempo, para falar sobre envelhecimento ativo, sobre os mitos sobre envelhecimento. Como eu comentei, o nosso programa é sempre às sextas-feiras, às 15h30. O nosso vídeo de hoje vai ficar disponível depois para que vocês possam revê-lo, quantas vezes acharem interessante, também divulgá-lo, no canal do YouTube do Centro de Mídia. E a programação também fica disponível no site do Centro de Mídia, tá? Onde lá vocês podem encontrar a nossa programação do canal Formação Continuada. Eu me despeço de vocês, espero vocês aí na próxima sexta-feira, né? E conto com a boa audiência, como foi a tarde de hoje, né? E agradeço e me despeço muito bem acompanhada pela doutora Cláudia e também pela Carmen. Fiquem com Deus e obrigada. Boa tarde. Um beijo, um beijo, Tânia. Obrigada. Um beijo, Dona Carmen. Beijo. 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 Obrigado.